Idosa Luciana Márquez Moris Mesa, que é a aldeia Mourate, Sucunda Jareca, posto administrativo do Sul, município de Viqueque, com a família Ida Magdaumata. Tuir vizinho Maria de Fatim Hak Tuir, idosa Luciana, condição física forte, sem bele, halo serviço, no haloto, o suade bele sustenta a necessidade loron-loron. Máibé, iha fulang hirak bakotuk, idosa ne sofre moras, implica bane a condição física, la saudável, atu bele halo serviço, no buka moris, maskenu ne, idosa ne, sidauk, iha familia Ida Magmaítaumataan. Maria Fatima Hateten, hanesan umano, haré condição idosa ne, moras hela, la iha familia taumataan, hanesan vizinho, hak besik ba, hodi bele haré no taumataan. Nye mesak iha ne, nye mesak iha ne, idosa oi taumataan manya la iha, nye mesak iha ne, antang, iloron udah lapar hau mai visita. Mai visita, antang, nyamaliri, hukun sejata wahidun baniya, lori minam manas, mai konek kose, vizinho konek, tinghuda be, nye kartu mambibik, tamai, wakuri baniya la iha. Adulant, iya moris mesakasne, hustu ba, atau reda di lokal, oba iha, buat naik ulu sira, atu bela taumata mania, tamanya la iha oang, nye la familia be rabat liu nye mas la iha, nye familia, mabibik, familia do, nye mesak det, antang, ima sira, vizinho de roha, maya juda taumata, hukun dit potruka nye, rui durante nye mesak det, mabibik, sefile amina, sefile aldeia sira, o vizinho sira, tauu, liafu hamoutu, fuanu hamoutu, preakalein, danae baniya, nye helahene, antang, nyamalabila hakat basuri, nyetene tihane, nyayin okosne. xefi aldeia maurate, zuse simenes, rekoñece, idosa nye kondisam moris, durante nye, helahmesak, ihenye uman nahareka, no familia sira, helah dookotu. nye uan maaniga sira, nye enelaia, sopa, familia yamase, ema be, familia be, dookotu, dookotu, nye la latamata, ahumasepe aliama, besi ke neemase, ema la, seda, latamata, nye, muumente ne, umahata tiyamaka, labarik sira, nye, imi tahaib, alu humahuituane, nye, peperkwane, nye. nye ha, nye ha, nye ha, nye ha, nye ha, dottor sira, maiko, kurti bu, kurti bu, ane, ya, kotitalamaka, nye, parané, morasegan, grabionane, nye, besi damagora, nye, toberetian sané, nye amerikimosu ladial, nye agora, nye bajada, nye suide, kikmosu ladan, eta, usudit maroma, sese, perkonansanen, nye, nye, davelon. Lusiana márquez, eitam, visita, usi, O administrador do município de Viqueque, Januari Suárez Boli, sente triste, que não tem uma condição da DIAG, mas a autoridade não tem uma alternativa para o assistente da DIAG. O administrador do município de Viqueque, Paulino Pinto, RTTL. Obrigado.